Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que bênção estarmos aqui para louvar o grande Deus e que bom que você veio. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Irmãos, vamos abrir a palavra lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Deus falou muito ao meu coração nesse texto, na última quarta-feira, em que eu orava. Deus, me mostra que texto o Senhor quer que eu pregue para a igreja. E eu quero avisar a vocês que eu vou pregar um sermão para quem é de carne e osso. Se você é um supercrente, esse sermão não é para você. Certo? É para gente comum, gente de carne e osso. Gente que precisa da graça e do ânimo de Deus a cada dia. Então, se você está em um nível superior, não é para você essa mensagem. Mas se você é alguém que precisa da graça de Jesus, tal como eu, então essa mensagem é para o seu coração. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Por favor, coloque-se de pé. Segunda Timóteo 4. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 9, mas eu vou pregar a partir do versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 4. Para entendermos um pouco o contexto, nós vamos ler a partir do 9. Eu vou ler no 9 e depois do 16 ao 18 vocês vão ler comigo numa só voz. Assim diz a palavra de Deus. Procura vir ter comigo depressa. O que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti que comandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz-a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Todos comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o Seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Nesse fim de tarde, início de noite. Nós te bendizemos, Deus. Por causa do nosso Salvador, Jesus. E por causa, Deus, de tudo que Ele sofreu. Na cruz do Calvário, em nosso lugar. Ó Deus, ó Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. É por causa dEle que nós estamos aqui nesse culto, nessa noite, Senhor. Nessa hora. E temos a plena certeza de que o Senhor nos aceita. Por causa de tudo o que Ele fez. Ó Deus, é só por causa da mediação dEle, da redenção dEle, da justificação que vem pela fé nEle, que nós ousamos entrar diante da Tua santa e excelsa presença, na sala do trono, e prestar culto ao Senhor, em adoração, em louvor, em glória e exaltação. E, ó Pai, esse para nós é um momento singular do culto. Porque esse é o momento no qual o Senhor fala conosco. Então, o Senhor fala com a Tua noiva nesta noite. Ó Deus, consola o coração do aflito. Consola o coração de quem está sofrendo, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor renove a esperança do Teu povo, nesta noite, com a Tua palavra. Ó Deus, vem nos visitar com a Tua presença. E abençoa o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Você já foi abandonado por alguém? Você já foi abandonado, talvez, pelo seu pai? Ou pela sua mãe? Você já foi abandonado pelos seus amigos no momento em que você mais precisou deles? Você já foi abandonado pela pessoa que você amava? Ou até pelo seu próprio cônjuge? Queridos amigos e irmãos, muitas vezes, ainda que não, abandonados fisicamente por alguém e rodeados por uma grande multidão, nesse mundo, nós podemos experimentar uma sensação de solidão e abandono terrível, amados amigos e irmãos. Como lidar, amados irmãos, com o sentimento da solidão? Como lidar com o sentimento da fraqueza? Como lidar, amados irmãos, também com verdadeiros abandonos em nossa vida? Quem vai nos ensinar isso é o apóstolo Paulo, nessa noite. Nesse livro, nós o encontramos preso em Roma, na sua segunda prisão, próximo, amados irmãos, à sua sentença de morte. Quando fora da cidade de Roma, ele será decapitado por ordem do imperador Nero. E quando Paulo está aqui já, na sua segunda prisão, tendo sido liberto aquela primeira vez, pregado em outros lugares do mundo, e agora foi aprisionado pelos romanos, amando do próprio imperador Nero, Paulo, amados irmãos, espera o dia da sua morte. E ele nos conta, aquele homem que foi sempre rodeado de pessoas, em todos os lugares em que você lê atos, você vê Paulo pregando para muitos, ajudando outros, reunindo outros, ganhando outros para Jesus, treinando pessoas. Quando ele escreve romanos, você vê, amados irmãos, dezenas de pessoas que ele saúda, na carta aos corintios, em cada uma de suas cartas, ele manda abraços para amigos, para queridos, um homem que foi sempre rodeado de muitas pessoas. Mas agora nessa carta, que ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, para animá-lo, explicando sim que a hora da morte de Paulo já está chegando, mas que Timóteo precisa continuar sendo firme, sendo uma bênção, e fazendo toda a diferença no mundo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nessa carta tão preciosa, amados amigos e irmãos, Paulo nos conta que no dia da sua primeira audiência, já nessa segunda prisão, na primeira audiência, diante do juiz romano, ninguém esteve ao seu lado. Um homem tão rodeado de pessoas. Nosso próprio capítulo aqui explica, o versículo 10 diz que Demas amou o mundo e foi para a Tessalônica, se desviou Demas. Tito foi para Dalmácia, crescente para Galácia. Tíquico foi mandado pelo próprio Paulo a Éfeso. E somente Lucas estava com ele. E aí Paulo nos conta, no início do capítulo, versículo 16, que na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Paulo, que a tantos defendeu, que a tantos ajudou, que a tantos pregou, que para muitos o Evangelho anunciou que ao povo de Deus a sua vida dedicou, agora foi abandonado pelos seus amigos. Ele está sozinho. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Eu quero dizer para você que essa experiência de abandono não é só sua. Todo verdadeiro cristão que serviu a Deus na história desse mundo, um dia ou outro, já se sentiu abandonado por pessoas que amavam ou até pelos seus melhores amigos. Hoje o apóstolo Paulo nos apresenta aqui o dia do abandono. O que fazer, amados irmãos, no dia do abandono? O texto nos diz que o dia do abandono é o dia do perdão. O dia do abandono é o dia do perdão. Versículo de número 16. Leamos todos? Eu leio uma vez, você leia outra. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. que isto não lhe seja posto em conta. Vocês, meus irmãos. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Quando Paulo estava no auge, no meio da multidão, todos queriam andar com ele. Quando ele pregava no areópago, multidões o seguiam. Quando ele fez grande diferença na escola de Tirano em Éfeso, muitos seguiam a sua liderança e ele impactou a muitos. Mas agora, no dia do seu julgamento, ele está só. Ele foi abandonado por todos. Ele disse, ninguém foi a meu favor. Mas é impressionante, amados irmãos, perceber o coração deste santo homem de Deus. Que ainda que conte a realidade de que todos o abandonaram e o traíram no momento em que ele mais necessitava deles. Ainda assim, o coração dele não é dominado pela ira. não está evado pelo ressentimento, não está transbordando de rancor. Mas ele, naquele dia do abandono, no dia da solidão, no dia da traição, ele diz o seguinte, que isto não lhe seja posto em conta. Somente alguém, amado irmão, que entendeu o evangelho. somente alguém que entendeu que as ofensas que cometeu contra Deus são as maiores ofensas que existem. Que ainda que todos nos ofendam nesse mundo, não vão se comparar às ofensas que nós fizemos para com o nosso Senhor. Somente quem tem consciência do tamanho do seu pecado e quem tem consciência do tamanho da graça de Deus é que pode, amados amigos e irmãos, no dia do abandono, oferecer perdão, tomar a decisão de perdoar, dizer, eu os liberto, eu dou para eles uma carta de alforria, eu estou perdoando que isto não lhe seja posto em conta. Irmãos Paulo já tem muitos anos com Jesus e ele foi totalmente perdoado pelo Senhor. E agora ele tem um coração totalmente transformado. Quando Marcos, no início do ministério, abandonou a ele e Barnabé na primeira viagem missionária, no início da segunda viagem missionária, Paulo não aceitou que Marcos estivesse presente. Ele diz, como nós vamos levar quem nos abandonou no meio do caminho? Mas agora, depois de tantos anos de caminhada, ele diz para Timóteo, trazem-me a Marcos, porque me é útil para o ministério. E agora, amados irmãos, ele foi abandonado de uma maneira muito pior que aquela com que Marcos o abandonou na primeira viagem. Mas agora ele não está com o coração cheio de ira. Agora, amados irmãos, o seu coração já é mais maduro, o Senhor. Agora ele diz que isto não lhe seja posto em conta. Amados irmãos, o dia do abandono, para quem anda com Jesus, tem que ser um dia de perdão, tem que ser um dia de libertação, de deixar ir aqueles que nos traíram, aqueles que se opuseram a nós, aqueles que foram falsos conosco. Nós temos que deixá-los ir, porque se o Senhor nos tratasse com a mesma maneira que nós, muitas vezes, queremos tratar aqueles que nos traem, nós estaríamos perdidos. o dia do abandono, tem que ser o dia do perdão. Irmão, como não se admirar como primeiro mártir da fé cristã? Estevão, cheio do Espírito Santo, amados irmãos, prega no sinédrio e conta a história da salvação numa mensagem maravilhosa, deixando a todos perplexos e sem capacidade de argumentar contra ele. Mas, amados irmãos, enquanto ele prega, acusando os judeus de todos os seus pecados, eles não suportam e começam a rilhar os dentes. E, no momento apoteótico, amados irmãos, Estevão, cheio do Espírito Santo, no meio da pregação, tem uma visão na qual o Senhor abre os céus e ele vê o próprio Jesus em pé, à direita do Deus eterno e ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. E aqueles homens cheios de ira arrastaram Estevão para fora da cidade e eles começam a apedrejá-lo intensamente. Jogam as roupas dele aos pés de um jovem teólogo chamado Saulo. E ele, então, enquanto está sendo apedrejado ali, já cambaleante, ajoelhado no chão, ele diz, Senhor Jesus, receba o meu espírito orando ao Senhor. E aí, então, ele pede ao Senhor, Senhor, que isso não lhe seja imputado. Senhor, perdoa todos esses que estão me matando. Amado irmão, só que a gente tem a consciência de que não é abandonado por Deus, de que foi perdoado de todos os seus pecados, de que pela graça haverá Cristo. Pode perdoar aqueles que o abandonaram, aqueles que o traíram, aqueles que eram falsos cristãos, e se levantaram contra quem era fiel. Somente quem entende o tamanho do pecado que cometeu. Meu irmão, de todo o coração, não cometa o pecado da falta de perdão. falta de perdão também é pecado. Querer fazer com que o outro pague aquilo que fez contra você é pecado, é pecado. Porque você não confia na justiça de Cristo e porque você não confia que Deus é justo e a seu tempo ele fará todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. hoje a palavra de consolo para o seu coração é que se você foi abandonado, se você foi traído, se você foi esquecido, se você foi zombado, se você foi vilipendiado, você tem Cristo, você foi perdoado. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Nada do que está acontecendo com você está fora do controle de Deus. Então, em nome de Jesus, dê carta de alforria por essa pessoa, deixe-a ir em nome de Jesus. Tome a decisão de perdoá-la e diga, Senhor, eu não quero lembrar mais disso com rancor e com ira em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se falta perdão em seu coração, peça perdão hoje pelo pecado da falta de perdão. Que Deus te visite com perdão pelo seu pecado da falta de perdão. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe o nosso coração. Ah, amados irmãos, o texto continua a nos mostrar o dia do abandono. Como você reagiu no dia em que foi abandonado? O dia do abandono, o texto já nos disse que é o dia do perdão. Mas o dia do abandono é o dia da restauração. o dia do abandono é o dia da restauração. O dia do abandono é o dia da restauração. versículo de número 17. Versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leal. Paulo nos conta, irmãos, que o dia do abandono é o dia da restauração. Quando todos o abandonaram, ele pôde conhecer ainda mais aquele que nunca o abandona. Ele diz no texto o Senhor me assistiu de maneira contrária a estes. O Senhor me assistiu. Essa expressão assistiu no grego significa literalmente o Senhor se colocou ao meu lado. e aí a outra expressão para revestiu de forças poderia ser traduzida literalmente como o Senhor me empoderou. Aqui foi traduzido como Ele me vestiu de poder, mas Ele me encheu de poder. Ele me deu a sua unção, Paulo está dizendo. Ele se colocou ao meu lado, manifestou a sua presença e me deu o seu poder, a sua unção, a sua autoridade para que eu pregasse a palavra. Ele disse aqui, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Para que eu terminasse de pregar do jeito que tinha que terminar até o fim. E Ele disse, todos os gentios a ouvissem, todos aqueles aos quais Ele pregou ao redor do mundo, inclusive estes que estão no tribunal se levantando falsamente contra Ele para julgá-lo nesse momento. Ele diz, fui libertado da boca do leão. Literalmente, na primeira audiência, irmãos, Paulo não foi jogado na arena, no coliseu, não foi entregue aos leões. Uma das maneiras dos romanos matarem os seus oprimidos, os seus prisioneiros, amados amigos e irmãos, era lançá-los muitas vezes aos leões. Às vezes na fogueira, às vezes no crucifixo, às vezes aos leões. E Paulo está dizendo, nessa primeira audiência, eu passei, fui livrado da boca do leão. está falando literalmente e metaforicamente. Ele diz que o Senhor o livrou. Amados amigos e irmãos, nós temos que saber que nos dias de abandono, nos dias de luta, nos dias de dor, o Senhor não está longe de nós. Da mesma maneira que Ele estava do lado do apóstolo Paulo, Ele o assistiu, Ele o ajudou, Ele se colocou ao seu lado, Ele se coloca também ao seu lado, crente. Ele se coloca ao seu lado, mulher de Deus. Ele se coloca ao seu lado, santo varão. E se você precisar de força para continuar fiel, para anunciar o Evangelho, para ser uma bênção, para vencer essa aprovação que você está enfrentando, preste atenção, o Senhor se colocará ao seu lado. Ele vai te dar poder, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher do Espírito Santo, Ele vai te usar e Cristo vai ser exaltado em sua vida em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Louvado seja o Senhor, o Senhor está ao seu lado, o Senhor não se esqueceu de você. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se um dia, quando criança, seu pai ou sua mãe te deixaram na porta da casa de alguém, o Salmo 27 diz, ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Se um dia, a sua mãe foi embora fora de casa com outra pessoa ou seu pai com outra pessoa, Deus continua sendo seu pai. Ele te ama, Ele deu Jesus na cruz por você. Se um dia, mulher, o seu marido, a quem você amava, fechou a porta de casa e foi para seguir o caminho do diabo, viver com outra pessoa, eu quero lhe dizer que o Senhor está ao seu lado. Ele te dá poder para vencer essa situação. Ele é o Deus que cuida de você. Se um dia, meu irmão, aquele amigo a quem você abriu seu coração, contou os seus segredos, no momento em que você mais necessitava dele, ele te abandonou, te traiu, te difamou, o Senhor Jesus continua ao seu lado. O Senhor Jesus te reveste de força. O Senhor Jesus te capacita. O Senhor Jesus te dá força para ser fiel, para a glória e honra em nome dele. irmãos, esse mesmo homem que está aqui alguns anos antes, subiu aos céus, foi levado aos céus e teve visão de coisas inefáveis, viu coisas que não são lícitas referir ao homem, ele viu o que havia lá na glória, ele viu o Senhor Jesus glorificado, ele viu amados irmãos toda a glória e tudo aquilo que Deus faria de maneira gloriosa por nós e ele disse não tenho autorização para contar. mas ele disse para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posta uma estaca na carne, a nossa tradução é espinho, a gente pensa que é o espinho, mas a ideia, irmãos, é uma estaca pontiaguda, mensageiro de Satanás para me esbofetear todos os dias e ele disse eu clamei ao Senhor três vezes para que o retirasse de mim e todas as vezes que eu clamei ele me disse não, mas ele me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e aí então Paulo responde então disse então de boa vontade me gloriarei para que sobre mim repouse o poder de Cristo porque quando eu sou fraco aí é que eu sou forte quando eu sou fraco aí é que eu sou forte preste atenção nisso meu irmão quando você se sente fraquinho quando você se sente humilhado quando você se sente abandonado meu irmão preste atenção aí você é forte porque aí o Senhor está ao seu lado mas quando você se sente forte quando você se acha poderoso quando você se acha melhor do que o mundo inteiro tome cuidado porque aí você está fraco e pode ser derrubado a Bíblia diz que quem julga está em pé veja para que não caia baixa sua cabeça porque nós quando estamos fracos aí somos fortes porque dependemos do Senhor Jesus dependemos da sua graça dependemos do seu poder dependemos da sua presença meu irmão o Senhor disse que estaria contigo todos os dias até a consumação do século até o fim do mundo ele disse minha irmã eu nunca te deixarei jamais te abandonarei talvez você tenha perdido alguém que você ama talvez o Senhor levou para a glória talvez a vida está muito difícil aqui mas eu quero dizer a você que o Senhor te restaura o Senhor te renova o Senhor te enche de força o Senhor te dá condições para enfrentar todas as lutas que você enfrenta nesse mundo e te dá vitória eu gosto de uma música do Logos ele canta assim pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar e se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue sim Jesus me ergue e segue junto a mim o Senhor te levanta o Senhor está ao seu lado ele nunca vai te abandonar louvado seja o Senhor glória a Deus por isso que o Senhor te restaure nessa noite em nome de Jesus amém meu irmão se você entrou aqui triste desiludido desanimado que essa verdade entre com poder no seu coração e que você saia daqui revestida de força em nome de Jesus vivendo como mais do que vencedor e vencedora porque o Senhor que deu a vida na cruz por você nunca te abandonará louvado seja o Senhor como você tem se comportado no dia do abandono o que fazer no dia do abandono o dia do abandono é dia de perdão o dia do abandono é dia de restauração mas o dia do abandono é dia de esperança o dia do abandono é dia de esperança versículo de número 18 eu lerei uma vez a igreja lera outra vez o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele glória pelos séculos dos séculos amém vocês irmãos leiam por favor Paulo não tem medo de satanás meu irmão ele diz o Senhor vai me livrar de toda obra maligna qualquer coisa que o inferno armar contra mim já era o Senhor vai guardar a minha alma qualquer obra que satanás levantar contra mim ele perdeu o Senhor me livrará de toda obra maligna de todo ataque do inferno nós como crentes temos segurança disso amados irmãos que o nosso Senhor é o mais poderoso que existe é por isso que nós não precisamos ter medo do diabo não precisamos ter medo de macumbeiro não precisamos ter medo de ninguém possesso porque o Senhor Jesus é o rei da glória ele é o soberano dos soberanos e ele diz Paulo diz o Senhor me livrará de toda obra maligna mas Paulo também está dizendo que o Senhor não vai deixar aquele caminho para a destruição da nação eterna ele diz aqui ele me levará salvo para o seu reino celestial Paulo sabe irmãos que vai morrer dentro de pouco tempo nessa mesma carta ele diz completei a carreira combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé e ele está oferecendo agora a sua alma como libação ao Senhor e ele então está louvando a Deus esperançoso de que a sua luta nessa terra está prestes a afindar mas ele não precisa se desesperar porque Satanás não tem o controle da sua alma o Senhor deu a vida na cruz por ele e ele sabe que o destino da sua alma é a glória ele sabe que o que ele espera é a vitória então amados irmãos com o coração transbordante de louvor ele diz que o Senhor o levará salvo ele vai chegar lavado no sangue de Cristo diante do trono do rei então a única expressão que ele pode dizer com o coração cheio de esperança diante de Deus é a ele glória pelos séculos dos séculos um homem que está sendo perseguido um homem que foi abandonado pelos seus amigos um homem que está enfrentando grandes dificuldades exulta em louvor e em exclamação dizendo ao Senhor Jesus glória para sempre pelos séculos dos séculos amém só pode dar glória a Deus no dia da aflição aquele que espera no Senhor Jesus aquele que sabe o destino eterno da sua alma aquele que sabe que o diabo não tem poder algum sobre a sua vida aquele que tem a plena certeza de que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá arrebatá-lo aquele que sabe que ainda que nós enfrentemos lutas e dificuldades nessa vida o Senhor nunca nos deixará que ainda que sejamos pecadores e falhemos o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados só pode louvar a Deus quem conhece Jesus quem tem a presença do Filho de Deus no coração e quem espera no final com a plena certeza de que o que Deus tem para nós é a glória é a glória na presença de Deus você tem esperado em Jesus irmão quem espera em Jesus vence todas as dificuldades eu gosto muito da história da viúva cristã do século I felicidade mulher rica da cidade de Roma tinha sete filhos foi decretada uma grande perseguição pública e o prefeito de Roma se dedicou a oprimi-la e ele pega então os dois primeiros filhos de felicidade e os joga de uma montanha e eles morrem amados irmãos e eles não negam a Jesus e aí então meus queridos irmãos ele vai e lança outros na fogueira outros três e eles não negam a Jesus então ele vem e mata mais outros dois amados irmãos com a lança e eles não negam a Jesus e público então ameaça a própria felicidade e ela diz para ele o seguinte viva eu te vencerei morta eu te vencerei mas ainda e aquela mulher passa pelo martírio sem negar o senhor impactando aquele prefeito e aquela cidade os seus sete filhos foram assassinados nenhum negou a Jesus todos ficaram firmes até o final porque eles conseguem fazer isso irmãos porque eles têm a esperança da glória hoje de manhã eu falava para os alunos da classe escola dominical sobre os mártires do primeiro século da igreja cristã os romanos reuniam as pessoas nos estádios e as pessoas gritavam para matar os cristãos mas de repente quando colocavam os cristãos na fogueira e eles continuavam adorando o nome do senhor e bem dizendo o coração da multidão era impactado e algumas pessoas saíam em lágrimas diante do espetáculo se perguntando o que levava aquelas pessoas a dar a sua própria vida e morrer com tanta disposição e alegria o que fazia com que essas pessoas caminhassem até o fim com o senhor era plena certeza de que o filho eterno de Deus pagou com seu próprio sangue na cruz dando a vida no lugar do seu povo e ele ressuscitou e nós reinaremos com ele eternamente quem faz isso dá glória a Deus em todos os momentos de dificuldade da sua vida você pode dar glória no dia do abandono você pode dar glória no dia da tristeza você pode dar glória no dia da enfermidade você pode dar glória no dia que você recebe aquele diagnóstico médico que você não estava esperando você pode dar glória ao senhor você pode dar glória ao senhor no dia em que Deus leva pra glória alguém que você ama você pode dar glória no dia em que você foi traído você pode dar glória no dia em que todos te abandonaram você fez deu a sua vida por todos e na hora em que você mais precisou todos te abandonaram você pode dar glória nesse momento só pode dar glória nesse momento quem entendeu o tamanho da salvação que recebeu e a esperança que tem em Cristo Jesus irmãos eu não me esqueço daquela cena do filme Titanic quando o navio está afundando eu louvo a Deus porque é possível dar glória na adversidade e o navio já está prestes a afundar e muita gente foi salva e os músicos se reúnem ali no conversa alguns tocando cello outros violino outros a viola e de repente amados irmãos eles se cumprimentam uns aos outros e dizem foi um prazer tocar com você e eles se abraçam e a morte está chegando irmãos está tudo acabando e eles se cumprimentam e sentam e tocam mais perto quero estar vamos lá meu Deus de ti que me una a ti que me una sempre hei de suplicar sempre hei mais perto mais perto quero estar mais perto quero estar mais perto quero estar meu Deus você acha que o senhor perdeu o controle? você não está entendendo que todo esse sofrimento é para que você se aproxime mais do senhor Jesus você não está entendendo que tudo isso é para quebrar o seu orgulho e a sua independência e levar você para os pés do senhor para que você diga para ele senhor eu senti eu não posso fazer nada tu és o maior amor da minha vida me perdoa a vida de soberba longe de ti me perdoa aos falsos deuses colocar esperança em pessoas em parentes em cônjuges em amigos só o senhor é o dono da minha vida eu quero viver para tua glória o senhor me recebe na tua glória o fogo vem irmão para purificar nossa fé para que nós permaneçamos firmes e para que nós tenhamos esperança única e exclusivamente em Jesus mas irmãos como nós poderemos ser como Paulo no dia do abandono foi porque alguém foi abandonado em nosso lugar na cruz Lucas no capítulo 23 conta que o rei da glória aquele que esteve na criação aquele que é o verbo divino aquele que sempre se manifestou no antigo testamento quando Deus tomava forma aquele que se fez homem aquele que ressuscitou mortos que curou os coxos abriu os ouvidos dos surdos e os olhos dos cegos aquele que era só amor e graça e bondade aquele que era o santo Deus se fez homem e foi cravado no madeiro no seu lugar e no meu abandonado pelos seus discípulos traído pelos seus amigos insultado pelos religiosos da sua nação zombado pelos romanos crucificado entre dois bandidos quando lhe cravam ali as mãos e os pés e levantam a cruz ele diz pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e ele disse a seu respeito e ao meu quando nós nos desviamos dele quando nós o insultamos quando nós o traímos quando nós pecamos contra ele ele disse por nós naquele dia pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem é por isso que Estevão disse a mesma coisa e Paulo a mesma coisa porque Jesus nos perdoou de toda a nossa rebeldia de todo o nosso insulto de todo o nosso pecado ele foi abandonado pelo próprio Deus para que você não seja abandonado eternamente no inferno ele foi abandonado à ira de Deus para que você não seja abandonado ao fogo da justiça da ira de Deus no inferno Cristo foi perdoador na cruz se você creu nele se você foi salvo por ele se você foi liberto por ele você tem o Espírito Santo você tem o poder para perdoar e uma evidência de que você é dele você creu nele seu coração é mudado deixe o seu ofensor ir embora em nome de Jesus porque Cristo te libertou e te perdoou dos seus pecados deixe-o ir embora o Senhor vai te dar força ele te deu vitória para vencer todas as suas adversidades e você chegou até aqui espere nele ele vai te guardar até o final e ainda que você sofra talvez até o martírio preste atenção no que eu estou dizendo o que te espera é a glória Satanás não pode contra você nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus nenhuma obra maligna te tira das mãos do Senhor portanto hoje dê glória para sempre ao Cordeiro de Deus que deu a vida na cruz para te salvar a Cristo Jesus seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos amém vamos orar nessa noite eu não sei se você se sentiu abandonado alguma vez mas Jesus é a solução para o que você precisa a paz que você procura e hoje e hoje o Senhor quer trazer consola ao seu coração se você tiver que perdoar alguém diga Senhor me dá força e ainda que você não sinta não importa sentir você fala assim Deus eu decido perdoar porque o Senhor me perdoou e quem é perdoado tem que perdoar Senhor me dá tua força para aguentar esse momento essa barra em nome de Jesus Senhor eu creio em ti toda a glória seja dada ao nome do Senhor quero orar com você nessa noite você coloca a sua vida nas mãos de Jesus você ouviu essa mensagem e diz eu preciso de cura tá difícil perdoar eu preciso de força eu preciso perceber que o Senhor me reveste força eu preciso crer no Senhor eu preciso de esperança você precisa de alguma dessas coisas eu quero orar com você fica de perto onde você está em nome de Jesus quero orar pela sua vida você vai dizer Jesus me ajuda aleluia amém Deus abençoe Senhor eu preciso deixar ir eu preciso Senhor de força eu preciso Senhor eu preciso eu preciso esperar em ti muda o meu coração muda a minha vida em nome de Jesus vamos orar pai do céu muito obrigado por essa palavra de cura obrigado Senhor obrigado porque o Senhor já usou essa palavra pra trazer cura ao meu coração em alguns momentos da minha vida e hoje o Senhor mandou pregar pro teu povo e eu só tô obedecendo obrigado obrigado pela cura que o Senhor tá operando nessa igreja nessa noite em nome de Jesus obrigado pai pai obrigado porque o Senhor nos mostrou que as nossas ofensas contra o Senhor foram as maiores e nós merecemos o inferno mas o Senhor nos perdoou então hoje Senhor de pé nós queremos dizer que estamos soltando a corda deixamos o nosso ofensor ir embora nós queríamos puni-los e estávamos punindo a nós mesmos agora nós os soltamos nós os liberamos eles estão livres e nós também livres do ódio do rancor em nosso coração louvado seja o teu nome pai do céu nós também queremos pedir ao Senhor que nos deixe perceber Jesus a tua presença ao nosso lado senhores tem alguém sofrendo aqui gemendo hoje nessa noite eu te peço que no nome de Jesus essa pessoa sinta a sua presença ao lado dela que ela sinta o próprio abraço do Senhor que ela sinta o teu espírito revestindo-a de força para que ela se mantenha fiel na diversidade e anuncie o evangelho e veja como o Senhor é quem livra da boca do leão ó pai se tem alguém ó pai sem esperança desanimado nessa noite eu quero pedir que o Senhor enche essa vida da esperança do Senhor que o Senhor enche esse coração de fé que o Senhor enche essa vida Deus da certeza de que o Senhor não perdeu o controle que tudo está acontecendo do jeito que o Senhor quer e que tudo isso o Senhor está usando para nos aproximar de ti para fazer de nós melhores adoradores para que nós te glorifiquemos seja no dia bom e no dia mal Jesus obrigado porque morreste por nós e ressuscitaste e estás à destra do Pai e nos buscarás para ti reinaremos contigo em glória para sempre louvado seja o teu nome então Senhor tira tudo isso da nossa mente e bota no nosso coração para que nós caminhemos em paz e alegria ainda que enfrentemos imensas dificuldades por saber que o Senhor cuida de nós obrigado por nunca nos deixar nunca nos abandonar obrigado por envergonhar o diabo na nossa vida obrigado Senhor por estar conosco e nos dar a tua vitória Deus traz cura para o coração do teu povo e abençoa o teu povo é o que eu te peço em nome de Jesus amém nós vamos nos colocar de pé irmãos vamos cantar o último hino dessa noite